E é o Kroiss que tá na voz No começo foi difícil, só tinha um notebook Foco, força e fé e muita atitude Um microfone velho pra dar aqueles hacks E muita paciência pra aguentar a zoação dos moleques Ele zoava, só sabia da risada Falava que os meus trampos só rendia palhaçada Mas graças às palhaçadas hoje são 500k Descritos até quem me criticou Tá vindo me elogiar, eu vi o mundo girar Pra você que quer fechar a parceria com a gente Vou deixar o contato aqui, entre em contato conosco Mano, vou fazer um bagulho muito louco agora Até a meia-noite desse dia Vou fazer um desconto de 50% pra quem querer fechar com a gente Demorou? Só corre com nós que o bagulho vai ser pipoco Salve rapidez, tudo bem com vocês? DG aqui iniciando mais um vídeo no canal E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera Hoje a gente vai fazer mudança, eu vou mudar dessa casa, mano Por que, DG? Tá aparecendo muito bicho aqui, tá ligado? Tá aparecendo escorpião, largatinho, baratas, cavalo Tá aparecendo de tudo, o que você pensar tem? Largaticha, perereca E o velho vai me ajudar, né, pai? Tamo aí, tamo aí Vou fazer mudança hoje Peguei a carretinha de novo pra colocar no goletão, ó Mudança vai ser na carretinha, filho Vamos colocar tudo na carretinha E vamos embarcar tudo na carretinha Porque nós é dolde, você tá ligado, né, pai? Rapidez, é o seguinte, mano, ó Nós já tiramos bastante coisa daqui Ó, a casa começou a ficar com eco de novo Sofá já saiu Tá tudo Mudança, chegou mais um reforço aí Um tal de Alexandre Vamos só ver ele aí Vai dancer E aí, mano Bora fazer uma mudancinha Olha aí, pai Tá cagado O que o pai tá arrumando? Onde você tá? Dá um salve pra galera aí O que você tá tomando hoje, pai? Você tá enjoado, hein? Eu tô enjoado Eu tô enjoado Budu Viese Você tá doida Você tá enjoado demais, velho Rapaziada, onde que o meu pai tá? Aí é doido, hein? Bom dia, bom dia, rapidez Tamo aqui no outro dia Ontem não deu bem gravar Porque começou a dar aquela muvuca Aquela... Tô aqui montando esse guarda-roupa aqui, ó Já tô quase terminando Eu nem ia gravar, né, mano? Aí eu falei assim Ah, vou gravar, né, pai? Eita, bagunça que tá aqui, rapidez Eita, meu Deus E o tripé, que eu lembro, tava aqui E eu preciso pegar ele Olha lá Olha ele ali, ó Olha ele aqui, ó Aqui, ó Vem, vem com o pai, vem Vem com o pai O pai quer gravar, vem Vem, vem, vem Vem, vem Aí, menino, vem Bora gravar, rapidez Montando esse guarda-roupa pra vocês Só bravas Só bravas É, rapidez Infelizmente não vai dar pra gravar Porque só tem 11 minutos de gravação nessa câmera Bom, rapidez Já montamos aqui esse guarda-roupa, ó Moleque Rodrigo ali umas portas Meu sobrinho Daquele jeito, meu parceiro Ainda bem, já montamos o do Antônio lá no fundo Machuquei meu dedo aqui montando Mas tá ótimo, né? Tem que andar meio de lado aqui Tem um monte de bagulho E aí, ô Vamos, sobe aí pra rapidez Menino das portas Sobe aí, doido Ó, vindo música Bom Montamos esse guarda-roupinha aí já, rapidez, ó Mas é doido, filho Agora vamos partir pra cozinha aqui Daqui a pouco Furar tudo isso aqui Colocar o armário na parede Bom dia, rapidez Estamos aqui no outro dia Isso mesmo Outro dia aqui Vou mostrar pra vocês Onde que eu estou morando Onde vai ser minha casinha Vocês estão vendo aí Mais ou menos, né? Por que, galera? Eu mudei Por que? Eu quero explicar pra vocês detalhadamente Bom, galera Eu mudei de casa Por motivos Daquela casa Deixa eu pegar meu cafezão aqui Tem muitos Mas muitos insetos Sei lá Animais peçoentos Hum O que acontece, galera? Naquela casa Eu tava encontrando Escorpião Muita coisa estranha Vocês viram que eu até gravei Um vídeo pra vocês E decidi também, galera Nessa mudança A gente queria uma casa um pouco Mais barata Ai, DG Mas por que? Você deveria mudar pra outra cidade? E tal Esses bagulhos Galera Vocês sabem muito Que eu gosto muito de viver Da onde que eu nasci, tá ligado? Eu gosto de viver aqui, filho Na minha quebrada Esse bairro aqui, mano Eu não nasci nesse bairro, lógico Mas nesse bairro aqui Foi na onde que eu cresci Essa rua aqui que eu tô morando A rua da casa da minha mãe Foi na onde que eu joguei bola Na rua Arranquei muito capela de dedo Levei muito xingamento dos vizinhos As bolas pegavam no... As bolas pegavam no portão dos caras Os caras ficavam tudo loucos Inclusive nessa casa aqui que eu tô morando, mano Era a casa de um cara Que a gente jogava a bola aqui em frente E ele trabalhava à noite, coitado A gente nem... Nem noção da vida a gente tinha Que o cara tava cansado E tal A gente jogava a bola aqui Barulheiro, bagunça Não pensava que o meu cara saia pra fora Ó, vamos lá Some daqui, molecada Eu vou pegar os seis, hein Eu vou pegar os seis Era top demais Era top demais Ô, tempinho que não volta mais Infância boa Divertido pra caramba Fiz coisas boas Joguei muita bola Né, filho? Fiz muitas amizades Foi bom demais Hoje é legal, né, mano? Vamos morar perto dos vizinhos Os vizinhos de gente Boa, danado Isso aí é louco Bom demais Então é isso aí, galera Ó, aqui ficou o meu Quartinho de gravação Lá no outro quarto Não coube o guarda-roupa do Antônio Então eu tive que colocar aqui Ó, aqui ficou o guarda-roupa do Tu Certo? Tem uns bagunça mesmo Que é casa de pobre Que esse bagulho ali, ó Se o pobre não tiver coisa Em cima do guarda-roupa Não é pobre Certo? Tem umas bagunça aqui Meu home teacher Aqui tem as coisas Que eu mais amo nessa vida Que é minha carreira Que é praticamente a minha vida, né, mano? Que pra mim ganhar isso aqui, galera Eu trabalhava 18 horas por dia Certo? Era muito conteúdo Era muito vídeo de gameplay Olha lá, ó Deixei gameplays Deixei gameplays Aqui é meu escritório, né, mano? Onde que eu gravo Certo? Onde que eu edito meus vídeos Meu CPU Isso aqui é meu filho O meu amor da minha vida Que eu amo demais E você ama o papai também, né, Tu? Não, não pode beijar a mão mais, Fim E o pai não pode nem passar a mão no seu rosto É, mas também o pai acabou de acordar A gente vai lavou a mão, né, Fim? Fez café Papai, não escovaram o dente Vou colocar você pra escovar os dentes Agora Papai, eu consigo escovar os dentes É, papai, eu vou colocar a pasta pra você, pelo menos, véi Esse é a mão, vamos lá? Vamos lá? Vamos ver Aí, galera, aqui tem uma baguncinha pra um colchão Meu computador pra tudo aqui Certo? Nesse quartinho pequenininho Aqui ficou a cozinha Onde que eu coloquei o armário Minha geladeirinha Meu fogãozinho Quer dizer, o nosso, né, que é meu da Lili É a nossa mesa Pra aqui as nossas baguncinhas normais Que todo mundo tem Aqui, galera, é o banheiro Certo? Um banheiro simples também Mas é uma casinha gostosa de viver, mano Um silêncio à noite Aqui é o nosso banheirinho Certo? Eu coloquei tudo isso aí, galera Por isso que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo Então é isso aí, galera Aqui é a nossa sala Que a gente não coloca a TV mais É difícil a gente ter TV na sala Aqui é a nossa sala, pá Aqui é o bagulho Os nichos que eu tenho que parafusar, certo? E aqui é o nosso quarto Ficou muito apertado também Aqui é a TV da sala Cômodo, esses bagulhos Aqui é outro quarto Essa casa aqui, galera Infelizmente, ela não tem garagem Ela até tinha garagem Isso aqui demorou pra alugar a casa E o pessoal veio ali e alugou a garagem Aí fecharam ali Não tem como mais ter acesso na garagem A garagem, então, tá alugada E é isso aí Aqui é o corredorzão O tamanho desse corredor? Olha que tamanho disso Lavandeirinha fica aqui no fundo E é isso aí, rapaz E é isso aí Tamo de casa nova Economizando um pouquinho Essa aqui é a minha nova casa, certo? Eu gostaria de ir mais daqui Aluguel mais barato Perto da casa da minha mãe É só eu subir aqui Quatro casas aqui Eu já tô na casa da minha mãe Bom demais, é Bom demais Morar aqui nesse cantinho Aqui, acho que eu vou sossegar Mano, ficar pagando aluguel não vira, certo? Ficar fazendo mudança Acaba com os móveis E eu fiquei esse tempo todo sem gravar vídeo Ficou com os dentes Ficou lindo, hein? Nossa, coloca lá depois pra agora Ah, escuro Por que, galera? Ficar fazendo mudança Acaba com os móveis Acaba com tudo Eu montei esse guarda-roupa aqui Ele quebrou essa parte do meio A gente montou Quero agradecer também O meu sobrinho Rodrigo Que veio me ajudar Montei tudo, galera, nessa casa Então por isso que eu fiquei Cinco dias sem postar vídeos Que é ausente demais no canal Então peço desculpa A todo mundo que ficou esperando vídeos Não foi porque eu quis, certo? Mas é isso aí, galera Perdão mesmo Também quero mandar um abraço Pra geral que tá acompanhando os vídeos Pessoal que tá chegando agora Se inscrevendo Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Mandar um abraço Pra todo mundo que assistiu meus vídeos Eu não vou falar região Porque eu acabo esquecendo de alguém E magoando alguma pessoa, certo? Então é isso aí Um abraço pra todos Que assistiu meu vídeo Aquele salve Aquele abração Mano, conto com vocês aí Nesse ano de 2020 2021 E a gente vai viver aqui Vocês vão ver aqui O velhinho que eu levanto na cama Então é isso aí, galera Tamo junto aquele abraço Fiquem todos com Deus E bora, mano Que hoje é sexta-feira Bora truvar Bora truvar Bora truvar Fechou? Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus